Reviva o lançamento da primeira missão tripulada da NASA para orbitar a Lua, em 1968, a bordo do enorme foguete Saturno 5, na sala de controle de lançamento recriada no Centro Espacial Kennedy com os mesmos computadores da época. Experimente a contagem regressiva da Apollo 8 diante dos consoles reais usados durante os lançamentos da Apollo, enquanto você vê e sente o poderoso foguete Saturno 5 decolar da plataforma de lançamento rumo à Lua. Apollo 8 foi um voo espacial tripulado norte-americano responsável pela primeira órbita ao redor da Lua. Esta foi a segunda missão tripulada do programa Apollo e a primeira na história da humanidade a deixar a órbita terrestre baixa e retornar. During this period, once we do get the firing command, the various tanks within the three stages of the Saturn V launch vehicle begin to pressurize. Ainda bem. Unidade. 20 segundos. Ainda por. Ainda. A status quo indica que todos os aspectos estão listos. Instrumento unit é listo, o espaço está listo. Final check of the emergency detection system. A ready light está listo. First stage preparations are completed. All systems are in OK. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Stand by, Walter. Ok, vamos lá. All systems go. 145 segundos, I'm counting. The first stage liquid oxygen tank has been pressurized. And the pressure is still. 20 seconds. All aspects we are still at this time. 10 minus 15, 14, 13, 11, 10, 9. The engines are on. 4, 3, 2, 1. 10 minus 15, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 1. No time passed. 0emi. 10min. 25, 15, 17, 21, 2, 2, 1. Deja at 19, 29, 21, 22. Water is late at 20, 22. Ingredients do localけて- 0emi. 100km. Hold on to 15,속, 12, 5. ZA is per Terminal 2, 3. them are both allowed. 27, 200km. 100km. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL